Quero um amor que acabe o meu sofrer Com muita música e alegria, assim foram recebidos os visitantes do 16º Arraial Cultural realizado em Rio Branco. A festa que já é tradicional no Acre tem de tudo um pouco. Desde as comidas típicas da região até o artesanato confeccionado com matérias-primas regionais. Shows musicais também animaram os acrianos. Quem visitou a feira saiu satisfeito. Olha, eu estou achando interessante, é bem sugestivo, sabe? A decoração muito natural nesse vão central aqui, eu achei uma coisa bem interessante. Eu estou achando ótimo, maravilhoso, tudo bem organizado, né? Eu gostei, eu vim pela primeira vez também, estou gostando, muito bonito aqui, né? E eu estou gostando mesmo. No Arraial, os bonecos confeccionados artesanalmente chamavam a atenção de quem passava. Crianças ou adultos, todos que iam registrar o momento. Do começo ao fim da avenida, os visitantes do Arraial Cultural podem se deparar com vários personagens que representam o cotidiano dos acrianos, como por exemplo, essa plantação de milho, muito presente em várias propriedades do estado do Acre. Ou ainda, o produtor rural que tira da terra o sustento. Tem também aquele agricultor que tira a lenha da floresta para acender a fogueira de São João. São muitos atrativos e por isso o Arraial Cultural espera receber pelo menos 5 mil pessoas por dia. Se tem público, tem também boas expectativas de venda para quem trabalha durante o evento. Sim, sim, dá sim. Tem muita gente comprando, está bem sim a venda. Ontem, a partir de ontem melhorou. Segunda foi devagar, mas ontem e hoje, com certeza vai ser melhor. O Arraial Cultural tem como tema Do Sertão à Colocação, o festejo é tradição. E é uma iniciativa do governo do estado por meio da Fundação Elias Mansur e que conta com o apoio da Prefeitura de Rio Branco e Liga das Quadrilhas Juninas do Acre. O evento se encerra neste domingo. Até lá, a programação está recheada de atrações. E amanhã, teremos mais três quadrilhas juninas neste espaço, que é a Arena dos Fogueiros. Mas toda a nossa participação, bonecos gigantes como decoração, os pernas de pau, contações de história, o recadinho, o nosso recado elegante está sempre presente, barraca das tradições com degustação de aluá, que muita gente nem nunca provou, não sabe como é. Música Música